Bom de sertanejo Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar, vem! Bom de sertanejo, vai! Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a parra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra geral Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra geral Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Vai, vai Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar, vem, vai! Legenda Adriana Zanotto